Oi, oi, pessoal, tudo bom? Voltando aqui hoje para dar continuação na bolsa que eu fiz ontem o início para vocês, né? Acho que eu estava bem pela aqui, aí eu já fiz esse restante. Agora eu vou só fazer a carreira que a gente vai fazer aqui em volta, ó. Fazer uma carreira toda aqui em volta para começar a subir. Aí eu vou fazer aqui para vocês. Aqui eu já começo a virar, ó. Pode ver que aqui eu vou começar a virar para cá para fazer essa volta todinha. Para poder começar a subir. Pode ver que quando está maior a peça, fica melhor para a gente segurar, né? A gente apoia em alguma coisa. Aqui eu estou apoiando na mesa. Fica melhor para a gente fazer. Ó, eu virei aqui, pode ver. Eu vou virar, vou fazer todinha. Porque aqui a gente vê que está as pontinhas, né? Tipo, quando a gente vai virando para ir lá e voltar. Aí eu tenho que passar essa carreira todinha para cima para ficar tudo bem certinho aqui. E aí E aí Gente, eu vou fazer essa bolsa, aí depois eu vou fazer um sorteio. Quando ela estiver pronta, eu vou fazer um sorteio para os meus seguidores. Então, vamos lá. Depois, quando eu for fazer o sorteio, eu vou explicar como é que vai funcionar, viu? Quando eu for fazer o que vai funcionar, eu vou fazer o que vai funcionar. Agora, eu vou repostá-los também. Agora, todas as vezes que eu estou gravando, eu estou ensinando como repostá-los. O mais fácil que tem é repostá-los. Só vem com esse estalo e coloca aqui em cima, em cima do outro. E já passa a palha por cima, pronto. Já pega, aí pronto. Já fica tudo certinho, já fica tudo aqui. Então, eu vou fazer o que vai funcionar. 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 Olha como fica diferente. Essa ponta de baixo que eu já fiz, eu passei essa carreira. Aqui ainda está com as pontinhas tudinhas. Eu vou passar a carreira por cima agora para ficar bem arrumadinha. Eu vou passar a carreira por cima. Então, eu vou passar a carreira por cima. Então, eu vou passar a carreira por cima. Eu vou passar. Amém. Amém. Terminei aqui a volta todinha. Pode ver. Agora eu vou virar para começar a fazer a bolsa. Vou começar a subir. Dá uma arrumadinha bem direitinho. Pronto. Agora eu vou começar a subir. Aqui a gente dá duas voltas. Aí a gente sobe um pouquinho assim, ó. Ó. Por outro lado você vai ver. A gente vai arrumando, né? Para ficar bem direitinho. Para começar a fazer os pontos para subir. E aí E aí Amém. Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Aí amanhã eu continuo fazendo a bolsa, eu vou fazer mais umas carreiras, eu vou subir, para quando for amanhã eu já começar a fazer a alça, viu, para vocês. Eu vou fazer passo a passo para vocês verem como é que fica. Hoje foi mais só para ver como é que a gente passava essa carreira em volta, né. Aí aqui eu já comecei a subir, acho que já dá para entender direitinho. Aí quando for amanhã, hoje eu vou ver se eu consigo fazer mais. Quando for amanhã eu já mostro para vocês, eu volto mostrando como que faz a alça, tá certo? Pronto, aqui eu já fiz esse pedacinho. Está muito bem para entender, né, como é que sobe. Aí amanhã eu vou fazer mais ela todinha, né, vou fazer as carreiras todinha. Aí quando for amanhã eu volto mostrando para vocês como fazer a alça. Eu não vou fazer ela muito grande, eu vou fazer ela pequenininha mesmo, viu. Tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, né. Aí amanhã vocês ficam no aguardo que eu vou voltar fazendo passo a passo para vocês, tá certo? Tchau, tchau.